Pessoal, aqui é o Gugu e hoje estamos aqui comemorando o aniversário de 77 anos aí da minha avó. Então, vamos cantar o parabéns pra ela. Vamos lá! Pessoal, aqui é o Gugu e hoje estamos aqui comemorando o aniversário de 77 anos aí da minha avó. Parabéns, 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 esta é a minha homenagem, quero lhe desejar uma salvação de amizade. Parabéns, 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 esta é a minha homenagem, quero lhe desejar. Parabéns, 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 parabéns. Parabéns, 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 parabéns. Parabéns, parabéns, parabéns. Amizade é como a flor, seu quadro com amor. Parabéns, 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 parabéns. Mais um ano de vida que tens. Vamos todos cantar pra você, parabéns, parabéns, parabéns.